Salve galera, beleza? Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera vamos fazer aqui Aquela descida aqui, descendo a serra até a cidade lá embaixo Pediram pra trazer multiplayer né? Zé Tafinho e Zé GQ dessa vez aí Falou o nome dos caras né? Olha os caras aí Que honra Eu sou o GQ galera, sei lá É a primeira vez que ele me apresenta como GQ É, pra mim é Zé Palito Mas não é pra apresentar como GQ não? Pode apresentar, é uma honra Beleza, então se inscreve no canal dos caras aí, vambora Mas quantas vezes? Até a curva da reta lá Beleza, já, já caiu esse agora Vou cortar por esse mato aqui Ah, tem uma valeta ali Ah, mas fica à vontade filho, se quiser cair na valeta aí Olha o carro ligado do cara aí Foi mal, foi sem querer Eu só dei um cortezinho pra assustar vocês Tem que ser com o motor desligado mesmo? É É só pra intimidar Olha lá, o cara tá ligando o motor Olha lá, vai falar É que eu queria ver seu carro Beleza Descer na serra com a banana podre Beleza Então toma aí Ah, os para-choque do carro do outro aqui Que isso, que isso Ah, mano Olha os caras ligando o carro Olha o que o Tuff fez, olha onde eu tô Meu carro nem vai chegar aí Cara, tenta entender que a banana podre Ela não faz esse tipo de coisa, beleza? Foi o Machine, cara Ele que Ah, tá bom, né? Ele usou imã Ele usou imã Ele usou um imã secreto Otávio, Otávio, você é muito sujo, mano Jamais Na moral, velho Olha onde eu tô, cara Você é muito sujo Eu tava dominando a prova aqui Até você me atrapalhar Galera, vocês viram Eu não fiz nada O carro foi Não fiz nada Sozinho Sozinho Falou pra vocês aí Se eu tivesse feito alguma coisa Você acha que não era eu que tava em primeiro? Olha quem é que tá em primeiro É, mas eu tô Eu tô tranquilo aqui, filho Sua mão tá batendo em um carro A mão amarela que foi o culpado Vê aí, Machinho Tá com a mão amarela? Não, minha mão tá vermelha É, o cara foi ver a mão Então ele teve dúvida Tá vendo, galera? Aí, ó Minha mão tá azul, beleza? Beleza Foi mal É, eu já cheguei aqui, já, filho Cadê vocês? Eu comecei a descer o morro agora, mano Deixa eu ver aqui Onde é que tá esses caras? Nossa, o Taffinho veio voando aí, já Ai, não, não, não Taffinho, será que o senhor poderia bater numa árvore? Ali, quase que bateu Nossa, escapou Aqui não vale mais frear? Não, é, Reto Cadê o Machine? Um pouquinho pra trás ali O GQ passou voando Ah, então eu ganhei, beleza Tenta entender que é quem chegar na cidade aqui Primeira construção já tá valendo Ah, pensei que fosse mais longe, né não? Não, chegou na cidade Ah, o GQ chegou por último Só o... Beleza Beleza Aê, mano Aê, jacarepaguá Jacarepaguá Vai pra lá, mano Bora, jacarepaguá Jacarepaguá Ah Meu caminhão não anda, beleza? Olha lá, olha lá Você falou que não tinha freio Eu tô te ajudando Beleza Olha lá vem o caminhão Quero ver fazer essa curva aí Sai pra lá, Taf Nossa, lá vem Não freia não aí, GQ Não freia não Meu Deus, meu caminhão Por que tem que meu carro não embala? Bora, meu... Aê, pera aí Eu acho que vou ter que ligar um pouquinho aqui rapidinho Não vou sair daqui Beleza, o cara teve que ligar o motor aí Deu problema aí, Taf? Ele não fez a primeira curva, beleza, cara? Eu tive que usar... Ui Tive que usar... A passora do Harry Potter É, por causa que... Beleza, já era aqui Beleza, cara E aê, machina, tá lenta aí É, no freio de mão não funcionou Acertei a grade ali Tenta botar no outro, beleza? Cara, ele não anda O meu carro eu acho que já era, beleza? Como é que você tá engrenado, cavalo? Ele deve tá engrenado, não tá? Estourou o motor dele lá Olha lá, vai bater na cerca lá Aí o cara não bota no neutro, dá nisso daí, galera Eu não consigo descer marcha Olha lá Eu não consigo Olha lá, não desce Beleza Não desce mais Você tem que criar um caminhão automático Você só vai conseguir colocar no N Quando ele tá parado, beleza? Nossa Tem que entender que eu baqui na mureta ali O carro tá puxando pra esquerda Calma Aqui embalou, pelo menos agora Finalmente A gente deve começar essa, mano Bora, bora, bora Ah, mano Beleza Calma aí, ó Coloca aqui Tá Agora sim Pera aí Calma aí Conseguiu colocar no neutro agora? Tá no neutro, tá no neutro Vai Ah, jacaré é pagoar O meu não funciona o freio Olha o martini no embalo, mano O meu não funciona o freio, fi Olha lá Nem o volante vira É, automática Não 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 O volante tá travado lá Sai pra lá, Taf É o Taf embalado Agora vai Agora Sai da frente Vai pra lá, Taf Vai pro seu canto aí, mano É uma tonelada O carro tem 100 quilos Nossa, o tamanho do carrinho Olhando pra trás Olha o caminho Tem um dobro dobro Beleza Uma tonelada de quilos Pô É Eita, não tem freio, fi Pô O que o peso a mais? 100 quilos São 10 toneladas Meu Deus Você não sabe nada, mano Beleza, cara O que que pesa mais? 100 quilos de algodão É que eu esqueci que não pode bregar Ah, o freio de mão pode usar Mas não o freio normal Ou os 100 quilos de aço De aço, né? Pelo amor de Deus Ah, pô Beleza O rei da mata é mais Obrigado, hein Olha aí Onde já se viu um algodão pesar mais que aço, né, galera? Jamais Jamais Mas quem vem primeiro, o ovo ou galinha? Quem vem primeiro, a galinha Galinha, né? Ah, eu ia falar o pavão Mas beleza Beleza, cara O cara gosta de pavão Por isso que o pavão, ele tem aquele rabo lá, não é? É, ele tem... Porque a galinha veio primeiro É, tá certo Errado não tá Errado não tá Prova o contrário Meu amigo Sai da frente Alguém vai malar Nossa, os caras já desceram Sai da frente Você não tá rápido, não, Taf Não Agora lá vai eu Vambora Finalmente comecei a descer Imagina Eu tô a... 70 e 30 Nossa, vai dar muito ruim Alguém se acidentou aí? Não Acho que eu tô, Rafa Eu abracei o poste Tu tá tão pouco morto Beleza Caiu as duas rodas da frente Olha onde eu tô Olha onde eu tô Meu carro tá aqui Olha aí Olha aí Olha aí Fala na água Esse carro boia, pô Beleza Ninguém na face da Taf Eu passei o Taf Ainda assim As duas rodas da frente Ah, beleza Vê, Martírio Que você nunca me alcançarás Beleza Ah, vai dormir Vamos embora pro próximo Beleza, olha o tamanho do caminhão, mano Ah, não De novo Tá de Uno, tá de Uno Parece Esse aí é um 140 e 10 Isso aí, não Vê se entender Que o nome desse carro é Taf Beleza Beleza Eu tenho um carro no jogo E não sabia Ah, não Na verdade é Tiaf Beleza Ah Os caras tão me plagiando Beleza Eu vou embora Falou pra vocês É pra não dar direito Dos autorais Beleza Pera aí É pra lá, Martini Não vem batendo Taf, não Já fechei ele ali pra você, Taf Opa, puta Você podia cair pra fora já, né Ah, tá Ah, tá mal, velho Eu sabia que era você Anda Me empurra aí agora Me empurra aí agora Eu te ajudei, mano Não, me empurra não Me empurra não Ah, parei aqui Parou Nossa, mano Ah, beleza Dá subidinho aqui Vamos de novo, vamos de novo Meu Deus Meu Deus Ah, cara Eita Meu Deus Ah, vai lá Já sai Cês aí na frente Já Vai lá Beleza, cara Olha lá Jacaré é pra aguar aí Já Fui Vai lá Jacaré é pra aguar Vai Nossa, vamos ver aqui É... Cuidado, tá, Jiqui? Cuidado com o meu carro Tá, faz a curva na sua mão Beleza Olha lá, olha lá Qual que é a minha mão? Essa é a dúvida A sua mão é a da direita, cara Beleza, cara Cê é testo? É... Eu não sou... Ah, de novo Eu não sou isso aí, não Eu não sou... Ah, meu caminhão já era, fi Opa Eu ia apertar por aqui Eu vou dar só uma puxadinha aqui Só pra ver se vai, fi Fica à vontade, fi Só no zig-zag, ó Não vou frear nada, ó Só no zig-zag, ó Pra mim essa daqui já não conta mais, fi Mas eu vou puxar o caminhão aqui Só pra ver se vai até lá embaixo Tá Nossa, o caminhão não anda Que isso, cara Para de me fechar, tá, fi Ah, beleza O cara apareceu na minha frente Eu fechei Eu paro de roubar e você começa? Beleza Olha lá, olha lá, olha lá, olha O cara falou que rouba aí, fi Eu tive que puxar um pouquinho o caminhão aqui Essa daí é a minha mão, né Que eu só... Não é essa? Ah, beleza Eu tava pedindo licença Beleza, cara Cadê o machine? Eu tive que puxar um pouquinho o caminhão aqui, fi Beleza Não fez a curva Não deve ser com o caminhão, beleza? Ele não fez a curva ali Taf! Opa! Foi mal, cara Foi mal Eu não te vi Nossa, ele já deve tá lá embaixo já, né? Ele tá quase 10 segundos já Eu tô na primeira curva aqui já, é só Tente entender que você pode ficar com esse carro depois do desafio, beleza? Eu sei que ele tem seu nome É, é o meu nome Taf! Eu tô parado, cara Vai pra lá Ah, mano Vamos fazer a curva aqui, né? Antes que o Tiff aí me atropele aqui, né? O Tadinho, né? O Tadinho de mim, olha lá Olha o cara lá Tadinho, Tadinho, Tiff É... Tafinha Tafarel Tafiladão Nossa, mano Você é muito sujo, mano Foi sem querer, cara Foi sem querer o caramba, mano Eu vi a roda do seu carro virando pra cima do meu Você é muito sujo, tá? Você acha que eu teria coragem de bater em você no ar? Eu vou se capotar? Nunca? Não mais, galera Que isso, galera Que cara sujo, mano Ah, Fih, eu só vou chegar aí amanhã, só Mano, eu vi o machinete Eu vi o cara A roda do cara virando pra bater em cima do meu carro É, pra mim essa daqui já não conta mais Porque eu tive que puxar ali Tem coragem de falar isso demais Agora que eu... Tem algum carro no meio da rua aí, só? Tem eu, tem eu Passa por cima Pode passar, machinete Não, é Passa em cima que você vai fazer um grande favor Pô, não sobrou nada do Uno, hein Beleza Ele vai quebrar, tu pode quebrar aí Nesse pulo aí, pode quebrar tudo aí Nossa, vai quebrar aí, mano Ele capota tudo aí Nossa Que isso? É, calma Calma Olha o meu carro ali, bonitinho É, depois de 50 anos Eu tive que puxar ele lá em cima, lá Com a cordinha É, eu acho que depois dessa aqui, cara Depois que o GQ fez isso Tudo que fez comigo Eu acho que eu vou embora, hein, mano Ah, eu vou embora mesmo Falou, vocês aí Ah, eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou Dormir, rapaz Tu é mais sujo aí Tchau